Todo dia o mundo acaba Por tragédia ou má notícia Os problemas de verdade Nem do nada em nossa vida Um dia a tristeza invade Alguém que parte na família Doença, crime, dor, maldade Quem explica? O seu dinheiro vale nada Suas brigas são vazias Quando o nosso mundo acaba Em dor, saudade ou apatia O que fiz por quem me amava Quanto tempo eu perdia Coisas que me importavam Eu não via Antes que o mundo acabe lá fora Dê valor e sentido a sua vida Se o futuro você não controla Vale a pena o que prioriza Vai lutar por tudo que gosta Feche os olhos, respira e reflita Agradeça e vivo agora Antes que o mundo acabe a minha vida Agradeça e vivo agora Antes que o mundo acabe a minha vida O seu dinheiro vale nada Suas brigas são vazias Quando o nosso mundo acaba Em dor, saudade ou apatia O seu dinheiro vale nada Suas brigas são vazias O que fiz por quem me amava Quanto tempo eu perdia Coisas que me importavam Eu não via Antes que o mundo acabe lá fora Dê valor e sentido a sua vida Se o futuro você não controla Vale a pena o que prioriza Vá lutar por tudo que gosta Vá lutar por tudo que gosta Feche os olhos, respira e reflita Agradeça e vivo agora Antes que o mundo acabe a minha vida Agradeça e vivo agora Agradeça e vivo agora Antes que o mundo acabe a minha vida Agradeça e vivo agora Agradeça e vivo agora Agradeça e vivo agora Agradeça e vivo agora Obrigado.